Para a minha querida parceira de hoje e que fez história aqui no Esporte Espetacular. Vamos lá! A prancha e o microfone, objetos que nada tem em comum além das mãos e o seguro. A tetracampeã mundial de bodyboard começou a gravar participações no Esporte Espetacular aos 13 anos de idade. É, eu senti que tinha que fazer uma manobra boa, pegar a mão da boca e fazer uma manobra boa como essa, né? Um aproveitamento. Demais! Voz ainda infantil e cabelos dourados pelo sol de seu escritório particular. A praia. Pendurou as pranchas, mas não abandonou as câmeras. Trocou o sol pelos refletores e veio se juntar a nós. Seja bem-vindo! Aproveite porque o Esporte Espetacular está no ar! Uh! Uh! Minha nossa piora, o que é isso? Dividiu o cenário com muitos colegas. Ser ou não ser, eis a questão. E eu fui o primeiro. A Glenda invade quadras, templos do futebol e até o Carandiru em ebulição em São Paulo para nos revelar a verdadeira face da bola. Dos 17 anos em que está na TV Globo, nove foram à frente do Esporte Espetacular. A maior preocupação é com a segurança. Tanto perna, perna, pernas, braços. De 96 a 98, de 2001 a 2005, de 2010 até hoje. Olá, tudo bem? Muito bom dia a todos. A nossa mãe esportiva só está começando. E nesses 40 anos de programa, Glenda, a festa também é sua. E essa música você adora, né? É, adoro. Eu não estou podendo falar. É emocionada. Obrigada. Parabéns, hein? Eu quero falar uma coisa séria agora, rápida. Bom, o esporte foi minha vida, né? O Esporte Espetacular foi a minha vida também, continua sendo. Espero que seja durante muitos anos. E eu dando entrevista essa semana, me perguntaram assim, qual é o segredo do Esporte Espetacular, né? Para conseguir viver tantos anos assim. E o segredo do Esporte Espetacular é a equipe. São as pessoas. É o ser humano. Então, essa equipe toda que durante 40 anos passou por aqui, são as pessoas que pensam, que se dedicam, que viram a noite e que abrem mão, às vezes, de ficar com as suas famílias para poder se dedicar a esse programa. Então, acho que o segredo são as pessoas que pensam e se dedicam tanto a esse programa. Parabéns. É isso mesmo, Glenda. Parabéns a você. Parabéns a todo mundo, viu? Com vergonha. Todo mundo que escuta essa música lembra do Esporte Espetacular. É um tema que contém...